E aí galera do YouTube, voltamos aí com mais um vídeo, este com a finalidade aí de responder a pergunta do pessoal que tem me perguntado de aplicação de piso epóxi sobre a ardosa, né? Então a verdade é que dá para ser feita a aplicação, vou mostrar para vocês como é que está sendo feito aqui mas a verdade é que dá um pouco mais de trabalho para lixar, porque a ardosa tem muitas imperfeições A Mariana vai mostrar para vocês, dar uma olhada ali, o trabalho que a gente está fazendo Bom pessoal, como vocês podem ver, a gente vai entrar com a máquina aí com o uso de diamantes, né? Executando aí toda essa retífica do piso e depois procedimento normal e vocês vão poder acompanhar com a gente E aqui, trata-se de uma aplicação em uma garagem e nós temos um problema aqui, que é problema de penetração de óleo Então nos próximos vídeos eu vou mostrar para vocês aí como proceder no caso de óleo no piso filtração de óleo no piso, como deve ser feito este procedimento Então deixa aí o like de vocês e um comentário aí embaixo, dizendo o que vocês querem ver aí nos próximos vídeos O que vocês querem saber, o que está faltando aí no canal Vocês deixam aí o comentário de vocês, que assim que possível nós faremos o vídeo para vocês Beleza pessoal? Obrigado e até o próximo vídeo, valeu!